Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 113. José Lucas tenta convencer Jouve a procurar Juma. Irma aceita ir para o Rio de Janeiro consultar um médico a pedido de Mariana. José Leôncio e Filó se emocionam ao se despedir de José Lucas. Juma diz a muda que só quer saber do filho que está esperando. Mariana avisa Trindade que não quer que ele interfira na viagem de Irma para o Rio de Janeiro. Tadeu reclama com Trindade dizendo que José Leôncio só tem olhos para Jouve. Marcelo e Guta procuram José Leôncio para oferecer sociedade.